Vou dar uma olhada aqui na Le Biscuit, que um tempo atrás tinha vários tipos de panela aqui, vou dar uma olhada aqui em alguns modelos de panelas diferentes aqui Eu estava olhando aqui, tem a Alegra e a Solar da Pramontina, as panelas de aço inoxidável Mas a Alegra é bem mais leve, o fundo dela, creio eu, que também deve ser menos reforçado do que a Solar A Solar tem a parede também, mas bem mais grossa Esse conjunto aqui, até está em um preço legal, mas ele é bem leve Aqui é mal acabado também por dentro, está bem áspero, está até uma amassadinha ali Esse eu não aconselho muito não, porque com certeza não é algo que vai durar muito tempo Vai ter que logo acabar comprando outro